já deu, já deu, já deu, já deu, já deu, né, sorrinha, né, sorrinha aí, né, cara, e aí, galera, quem gosta de San Alves aí, levanta a mão aí, deixa um dedinho aí, ô louco, que sorrinha, cara, puta, boa noite, pessoal, boa noite, vai começar o The Voice, vai começar o The Voice, já tô vendo aqui na tela aqui a apresentação dos jurados e tal, vai começar, vai começar, tem 26 joinha aí, galera, dá um salve pra nós aí, mano, tem mais joinha, tem 58 joinha, aí, a galera não quer deixar, boa noite, galera, boa noite, boa noite, 58, 58, 58, 58, o Paulo, Paulo Andriola chegou aí, boa noite, Paulo, boa noite, vamos comentar o The Voice aqui, hein, vamos viver essa experiência de assistir na televisão, né, o The Voice rolando, e a gente comentando aqui, a gente conversando, nós somos a voz do The Voice aqui no YouTube. Beleza, a ideia, galera, é uma experiência compartilhada aí, coloquem na TV e vejam com a gente, a gente tá aqui com a TV vendo também, vamos comentar aí os concorrentes, vamos comentar tudo aí, deixa os comentários de vocês aí, o que vocês é a favor, o que vocês são contra, beleza? O Rafael perguntou se você, se a gente vai streamar a tela aí, Tamir, e a Marcele Correia deu boa noite, boa noite, Marcele Correia, boa noite, Vivi Alves, boa noite, Vivi Alves. Começou, 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 começou? E aí, já tá com o primeiro, o primeiro candidato aí, o primeiro candidato, quem é, Tamir? Esse moleque é o moleque do James, mano, é o moleque do James, mano, tá participando aqui de novo. Ah, é o moleque do James? Show de bola, show de bola. Vamos escutar o som dele. Mas ele já participou outra vez ou não? Ele participou do Superstars, foi vice-campeão do Superstars. Show de bola, vamos escutar o som dele então, bora lá. E aí, vamos escutar o som dele, vamos escutar o som dele. E aí, vamos escutar o som dele. O Michel Teló virou, hein? Virou, virou, virou? Eu acho que tá bom, eu tô gostando do som, e aí? Virou, virou. Só o Michel Teló. Tô curtindo, já virou, a Isa já virou também. A Isa virou também, né? A Isa já virou. Galera, vou fazer o seguinte, mano. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou streamar o som na Twitch, quando os caras vão cantar, beleza? Então, aqui embaixo de mim tem a Twitch, quem gosta da Twitch, vai pra lá, beleza? Quem tiver no YouTube. Porque aqui no YouTube eu vou bloquear. Mano, o que você achou desse cara, mano? Ele já teve brincado com o Superstar, e tá participando agora do The Voice. Quem que você participou? Luiz Antônio, vamos mostrar na Twitch. Desculpa, não entendi ainda. Não te entendo. Luiz Antônio, vamos mostrar na Twitch. Beleza? E aí depois ele vai comentando. A ideia é você vir na TV e ouvir nossos comentários, beleza? Olha lá, ele falando da James Harris. E aí, você curtiu o som? Curtiu o som? Eu curti, mano. Pra ser sincero, sim, eu curto demais a James, tá ligado? Eu até fui no show deles e coisa e tal. Show de bola, show de bola. E esse mano aí eu não gostava quando ele cantava, não. Eu gostava quando o Gordon cantava, velho. Isso. Mas o Luiz Antônio pediu pra colocar o link no chat aí, do link da... Lá do... Da Twitch? Da Twitch também, é. Maria Vitória, boa noite Maria Vitória. Mãe, filho loucura, boa noite. Tchauã, Zalpa, boa noite. Quem mais aí tá na área? Ana Catiane, gostou do show, gostou do som? Gostei do som também. Tô spamolindo o chat aí, ó. Elizabeth Tavares de Lima, na área também. Maravilha. E aí, galera, vocês gostaram do som? Curtiram? A Cati... A Ana já falou que gostou, a Ana Catiane falou que gostou do som. Eu gostei também, viu, meu? Eu gostei também, mano. Achei muito bom. Eu prefiro cantar no português, mas gostei do som. Sim, sim, eu também gostei bastante. E os quatro viraram, né? Os quatro viraram? Acho que foi os quatro, sim. E aí, você acha que vai escolher qual o time? Eu acho que ele vai escolher o time da Isa. Eu acho que ele vai escolher o time da Isa também, tá? O Lulu, acho que é o Isa o Lulu. Isa o Lulu? E aí, galera, e vocês? Vai escolher o quê? O Isa o Lulu, vocês acham? Já foi, hein? Tá, Nil, tá na loucura ali, vendo pra quem... Em quem que ele vai escolher? Você escolheria quem, Anderson? Ah, eu ia pro time da Isa, hein? Eu ia pro time da Isa. Eu acho que eu ia de Isa também, mano. Eu ia pro time da Isa. Eu ia de Isa tranquilamente, cara. Eu acho que é umas ideias novas e... Olha lá, vai escolher agora. Vamos lá. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, galera. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Eu tô nervoso, hein? Eu tô nervoso. Tô nervoso? Eu tô nervoso. Pô, esse cara aí é um candidato bom, meu, ok? Pera aí. Olha lá. Olha lá, o cara tá pensativo. Vamos, meu filho. Escolhe logo, porque o Brasil inteiro quer saber aí, pô. A galera que tá assistindo com a gente aí quer saber também. Ajuda a nós aí, pelo amor de Deus. Vai, meu filho. A Isa tá dando um discurso ali. Vai de brau, foi de brau. A gente errou os dois, hein, Erso? Puta que pariu. Vai de brau, vai de brau? A gente tá valendo dinheiro aí. Foi de brau, foi de brau. Será que vai de... Foi de brau. Você tá atrasado aí, mano? Foi de brau. Você tá aí, então. Dá um F5 aqui, então, que eu acho que eu tô atrasado. Beleza, dá um F5 aí, que eu tô atrasado. Vamos ver o que a galera do chat falou, se a galera gostou do som. Vamos ver. E aí, Grazi, gostou do som? Grazi tá aqui na Twitch. Opa, a galera tá vindo pra Twitch aí, pra escutar o som na Twitch aqui em Itamir. Tá, né? Opa, você vai conseguir tocar o som na Twitch aí, né? Pra gente escutar. Vou. Deixa o coraçãozinho aí, galera, pra gente. Oxe, cadê a TV? Adriana, esquema é esse. Esquema é esse. Cada um coloca na sua TV e a gente vai comentar aqui junto o The Voice. Isso. Beleza? A nossa experiência aqui, a nossa ideia de experiência é o seguinte, a gente comenta aqui, conversa com vocês pelo chat e a gente vai assistindo pela TV aí, o The Voice. Pra quem quer escutar o som, pra quem não estiver ligado na TV e quiser escutar o som, vai pra esse link da Twitch que o Itamir deixou no chat e vocês vão escutar o som lá, ao vivo. Opa! Nossa, meu internet tá bugado aqui. O que aconteceu? O que aconteceu? Lá tá uma bugadeira aqui da Peixe. Vamos lá, Adri. Foi de Brown, hein? Foi de Brown, hein? Erramos nós dois? O que que é isso? Agora, mano, a mina forrozeira, forrozeira, velho. Da hora. Ah, tá falando que a pandemia tá trampando com o bagulho de condomínio. Pô, tô fazendo bastante trampo de condomínio também, mano, a pandemia, velho. É da hora, é o esquema, né? É o esquema, né? É o esquema, mano. É o esquema, fazer bagulho de condomínio, o pessoal fica assistindo de casa mesmo. Tá mandando som, ó lá. E aí, já tá rolando som pela Twitch, tá, Mir? Como é que tá aí o negócio? Já tá rolando pela Twitch. O short das meninas, juro, juro. O justo. Bora, bora. Vira pra mulher, pô. Osão doido. Bora, Teló. Vai, Teló. Vira aí, mano. O Brau já virou. O nome da primeira música que o... Que o mano cantou, da James? Putz, perca, eu não lembro, hein? O inglês é péssimo. Canta demais, é, pô. Vira logo no Teló. Aí, Teló, caramba. Lulu e aí, você tá fazendo graça, Ericsson. Cardinhos Brau já virou, já virou. Você tá bem atrasado, mano. Você já deu F5 aí? Eu já tinha dado umas quatro voltas na cadeira, já. Ó, vou ver que tem a virada aqui, ó. A virada, ó. Eita, peste. Eita, peste. Esqueci que tava com os fios aqui, velho. Quase levei tudo embora aqui, ó, live. Isso, ela pergou. A moça... Aê, Lulu virou também. Lohaine Pereira. Boa noite, Lohaine Pereira. Nossa, minha Twitch não tá mostrando nada no chat. Virou, Teló, virou. A Isa tá esperando o que, Isa? A Isa não vai virar não, mano. Largou, porra, Isa. Você que vai estar aqui fazendo a maior presença pra vocês. Você tá deixando essa passar, velho? Best part, não, da primeira música aí. A Elayne Lino mandou aí, ó. Boa, Elayne. Obrigado, viu? Paraíba, pô. Vem da Paraíba. João Pessoa, boa. Pô, Isa não virou. Eu não gostei disso não, mano. Você gostou disso, Erso? Tá me ouvindo, Erso? Boa, boa. Os quatro viraram, né? Tá me ouvindo ou não? Tô, tô te ouvindo. Você tá me ouvindo aí? Tô. A Isa não virou, mano. Os quatro viraram, hein? A Isa não virou não, mano. A Isa não virou? Ah, não virou não, Isa. Não, achei meio paia, achei meio paia. Você não gostou do som, não? Não, gostei do som da mina. Não achei paia. A Isa não ter virado pra mina, mano. Não ter virado, né? É que eu já percebi uma coisa. Às vezes eles ficam esperando, cara. Às vezes eles ficam esperando. É que eles têm que montar o time deles, né? Boa noite, Daniel. É, sim, montar o time deles. Boa noite, Daniel. Boa noite, o Gleidson. O Gleidson tá perguntando cadê a transmissão. E o Gleidson, aqui a gente tá fazendo uma experiência nova. A gente vai ficar aqui comentando sobre o The Voice enquanto vocês assistem, vocês e a gente, no caso, assiste pela televisão. Então a gente vai assistindo pela televisão e vai comentando aqui no chat e a gente vai fazendo os comentários, vai lendo os comentários de vocês. A ideia é essa, esse tipo de interação. Manda comentários aí, manda comentários aí. O que vocês acharam aí? Luiz, manda aí. O que vocês acharam? O que você achou da escolha da música? Eu achei fantástico. Essa música é demais, né? Eu sou a favor também de, mano, música brazuca. The Voice Brasil, música brazuca. Luiz Muzica Brazuca. Sempre bem-vindo. Eu também. Demais, demais. Classiqueira. Classiqueira, né? Porra, pra caramba. Classiqueira total. E eu acho que a menina representou. Ela mandou bem. Merecia as quatro cadeiras, na minha opinião, hein? Olha lá, a galera falou que eles ficam esperando o cantor gritar. Quando o cantor grita, eles piram. É, quando os caras vão na linha, eles ficam inventando moda. É verdade, é verdade por isso aí. Galera, pra quem quiser. A Isa tá dando sermão aí, ô Isa. Você tá dando sermão aí, sermão de cultura, não sei o que. Você não virou? Tá de sacanagem, cara aí. Pois é, pois é. Devia ter virado, né? Devia ter virado. Ah, tá de sacanagem, né, velho? Porra, Isa. Aí você... Agora tá pedindo pra virar, a Isa virou sim, mano. A Isa virou sim. Ela virou, ela virou. Viraram os quatro. Ela virou bem no finalzinho. Ela virou bem no finalzinho. E aí, você acha que ela vai ser? Bem no finalzinho, ela virou. Ah, eu acho que ela vai pra Isa, hein? A Daniele gostou aí. Gostou. Falou que a Mo cantou muito. Eu também achei que ela cantou bem, cara. Eu achei que ela levou muito bem. Foi pro Teló. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Telózão? Telózão, Telózão. Qual o nome do cara que escolheu, Carlinhos? Opa, já temos... O nome dele é... Vou pegar aqui o nome dele pra vocês, ó. É o cara do James, né? Isso. Eu até tenho disso também. A James foi aquela banda que... Foi vice-canteão. Foi vice-canteão. Daquele outro... Superstar, Superstar. Superstar, exatamente. Superstar. É uma banda bem legal, meu. O cara toca bem. O Teclado também. É, o Gustavo Tibi. Conseguiu achar o nome do cara aí? Gustavo Tibi. Gustavo Tibi. Gustavo Tibi. Gustavo Tibi. Bora, vamos pra próxima. Agora já. Vamos pra próxima, vamos pra próxima. Vai soltar na Twitch o som? Então eu tenho que tranchar uma forma aqui, irmão. Tá nas duas mesmo, transmissão. Galera, não se explique. Se não der, hoje a gente... Toda quinta-feira a gente vai estar fazendo essa disco live aí do The Voice, beleza? Boa. E na próxima com certeza já teremos melhorias aqui. Teremos melhorias. Aqui no meu esquema também vai ter melhoria. Porque eu tô numa transição aqui toda hora de... É nosso primeiro teste aqui fazendo esse modelo de live. Espero que vocês tenham gostado aí. Mas eu quero ouvir o comentário de vocês. Estão comentando muito pouco. Comentem aí, gente. Desce o dedo no like aí pra gente também. Comenta aí, galera. E deixa o likezão aí pra gente conseguir expandir o nosso trabalho aí. Eu tô gostando. Tô gostando bastante. Tá bem movimentado. Minha de igreja, hein? Igreja é interessante, hein? Hum, sempre vem coisa boa, hein? Sempre vem umas coisas legais aí. Sempre vem coisa boa. Jennifer Nascimento. Jennifer Nascimento. Não me é estranho esse nome, hein, mano? Também não, também não. E nem o rosto dela também não. Será que ela é da ABCDzão? Vamos ver. ABCD nossa? Bora, bora. Começou o som. Joga um vôlei. Vai mandar um Anthony Houston. Aí, Grazi. Vai dar uns gritos agora, Grazi. Anthony Houston. I have nothing. Hum, essa música é boa, hein? Difícil também, hein? É não, é não. É outra música. Outra música? Ah, tô gostando, mano. Tá indo bem. Vamos ver. Vamos ver pra onde vai. Bom, deixa eu até trocar de fone aqui. Vamos ver. Ah, tá legal, mano. Vou parar de dar spoiler, mano. Que a galera pode estar vendo outra pegada aí. Essa banda também é foda, hein, Ericsson? O Ericsson parou de me ouvir. Josi, a gente tá fazendo uma live em duas telas. A ideia é você ficar com a TV vendo The Voice e comentando aqui com a gente, brincando com a gente aqui, tá? Lulu já virou, né? Virou, virou. Lulu virou aí. É uma forma bem legal, viu, Joyce? O pessoal faz no Oscar, faz no VMA. A gente tá com essa proposta aqui. Galera, quem puder dar um likezinho pra nós aí, ajuda, hein? Só Lulu virou, Ericsson. Então, mano, essa bagulho que eu ia te falar é o seguinte. Às vezes, essa fase do programa, ela é gravada, tá ligado? Aí os caras dão uma mixada na voz, mano. Então, mano, vem sempre bonitão, tá ligado? Mas a gente não sabe o que tá rolando lá, né? O Ericsson tá me ouvindo, não. O Ericsson abandonou e aí foi escutar a mina cantando. 19 anos, nova. Nova. E aí, e aí? Voltemos, voltemos? Ô, louco, tô aqui meia hora falando sozinho. É nada, é nada. Então, mano... Tá muito atrasado aqui o meu, bicho. Não sei o que tá acontecendo. O rolê que... O rolê que eu tava falando aqui... Igual, por exemplo, só o Lulu virou, tá ligado? Certo. A gente não dá pra escutar muito bem nessa fase, porque esses programas são gravados. Então, os caras mixam a voz, tá ligado? Dão uma mixada na voz. É, rola um mix aí. Então, vocês podem ver que todas as vozes vão vir bem bonitas, gente. Vem vir bonitas. A verdade a gente vê no ao vivo, né? Isso, a partir do elo já é ao vivo. Aí a gente vê que... A partir do elo já é ao vivo. O pessoal tá perguntando aí, Tamir, sobre a transmissão. Quer explicar pra eles aí como é que tá rolando aqui o esquema? Galera, nossa proposta aqui é fazer duas telas, meu. Vocês veem os comentários, comenta com a gente aqui. Vamos trocar uma ideia no chat e vê pela TV, tá ligado? Agora a gente tá vendo aqui. Então, liga a sua TV aí, deixa o seu celular com a gente e vamos trocando uma ideia, beleza? Tá sem TV, Lua, na linha? Eita, peixe. Viu pela Globo? Ah, tem um pessoal que tá sem TV, né? Tá sem TV. Será que o Copyright vai pegar a gente se a gente soltar o áudio aqui, Tamir? Vai, vai. A Globo é zica, velho. A Globo é zica, né? Eles pegam no pulo, né? Vai pra Twitch lá, vai pra Twitch, Luana, ó. Vou mandar o link aí. Lá na Twitch, bota o link aí. Lá no Twitch tá rolando som, né? Na Twitch tá rolando som, certo? Não, na Twitch não tá rolando som, mas na próxima quinta-feira vai rolar o som. Então, se você tiver na próxima quinta-feira também sem TV... A Luana falou que tem uma moça da cidade dela, olha que legal. Qual a música que a mina de 19 anos tocou agora? É The Climb, o nome dessa música. The Climb. Boa. A montanha, né? The Climb. Ah, tem uma música... Essa música... Da cidade dela, por isso que ela tá querendo ver. Ah, pô, que legal, cara. Qual que é a sua cidade, Luana? Qual que é a sua cidade? Fala pra gente aí. Tá ali o nome dela, ainda não, ainda não. Não, quem cantou agora foi a Jennifer Nascimento, né? Isso. Boa, legal, legal. Boa noite, Lucas Magno. Agora é a Maíra, 18 anos. Maíra. Olha lá, bora lá, hein? Será que é um sertanejão? Tá rolando já, mano. Boa. A Isa já virou. Isa já virou? Já. Porra, ela tá arrebentando. Pra mim tá atrasado, tá atrasado pra caramba. Na próxima semana eu tenho que ir pra outro esquema. É um sertanejão. É um sertanejão. Boa. Thalita Maciente, a Luana falou. E vamos esperar, hein? Vamos esperar a Thalita, hein? Será que ela vai aparecer hoje? É, pode ser que não apareça hoje, né? Vocês só comentam sobre The Voice? Porra, eu queria assistir. Ah, Sabrina, vamos ver o comentário aí também, Luana. Pra você ver o programa aí, pô. Liga a TV aí, vamos ver com a gente, brincar com a gente, Sabrina. Vai falar que você nunca teve vontade de xingar o jurado aí, Sabrina. Quando a gente xingar, a gente pode xingar por você aqui, ó. Manda um beijo pra minha cidade, a Barra da Bahia do Rio Grande. Beijo, Barra da Bahia do Rio Grande. Manda um salve, Ears. O Ears tá metendo louco ali, ó, com o fone, gente. Ah, essa aqui eu não gostei muito não, hein? Passava, hein? Essa aqui eu passava, hein, galera. O que vocês estão achando dela? Passava, passava, passava lindamente. Deixa eu até pegar uma caneta aqui pra anotar o nome dessas candidatas, que eu tô meio perdido aqui. Galera, primeira vez que a gente tá fazendo essa live desse jeito, hein? Oi, Alana. Tudo bem, Alana? Tá vendo o The Voice aí? Liga a TV e bora ver um The Voice e comentar com a gente aqui, ó. E aí? Como estamos? Como estamos? Como estamos? Eu não gostei dessa não, mano. Mano, eu não tenho TV. Não tem TV? Pô, faz o seguinte, não, Sabrina, ó. Você curte o The Voice? A Daniela falou pra mandar um beijo pra cidade dela de Parra, Bahia do Rio Grande. Já mandamos. Beijo, beijo, beijo pra Bahia. A Bahia. O que que a Bahia tem, hein? Conta pra gente, Daniela. Qual o nome da Bahia? Já foi pra Bahia também? Já fui pra Bahia, cara. Muitas vezes. Tá linda também, ó. Vou ir pra ver Thalita também. Segura aí, Sabrina. Quando ela aparecer, a gente fala pra ela que vai aparecer, hein? Boa, maravilha. Boa noite, Sabrina. Beijo. Ô, louco, minha canetinha sumiu. Boa, Alana chegou aí. Boa noite, Alana. Alana, boa noite, Alana. Galerinha, quem puder se inscrever aí no canal, quem gosta de música, também dá um like pra gente aí, seria muito bom, viu? Boa, maravilha. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Toda terça-feira tem disco live. A gente escolhe um álbum de um grande artista, como já rolou aqui o nosso grande Raulzito, como já rolou o Chico Buarque, que tá na camiseta do Tamir aí. Mostra a sua camiseta, Tamir, não tá aparecendo. Toda terça-feira, que é a partir das oito horas, a gente escolhe um álbum e a gente escuta, a gente aprecia o álbum inteiro, a gente comenta sobre o álbum, a gente conta histórias sobre o álbum. Então, se inscreva no nosso canal, ative as notificações aí, que toda terça-feira a gente tá junto. Boa. É, não gostei dessa não, mano. Eu também não. Ah, a Daniela também falou que não gostou não, passava que não gostou não. Ela falou que passava, não ia virar não, eu não ia virar também não. Então, boa. Tá falando que eu não tá... Já chegou outro? Eu tô um pouco atrasado, já chegou o próximo? Não, ainda não, ainda não chegou não. Beijo, Sabrina. Beijo. Boa noite, Alana. Já começou, Rondon. Já começou o negócio. Já estamos vendo. Já estamos assistindo, hein. Liga sua TV aí, vem com a gente, comenta com a gente aí, corneta os caras com a gente. Boa. Na Twitch aqui também só a Grazi, só a Grazi aí comentando. Pessoal, comenta aí na Twitch aí. Tem joinha aí na Twitch, hein. Tem joinha aí na Twitch, tem joinha aí na Twitch. Boa noite, Salvini. Estamos vendo aqui o The Voice comentando com vocês. Boa, Alana. Alana, tá gostando do The Voice, Alana? Comenta com a gente aí. Gostou dos candidatos? Pessoal, gostaram dos candidatos até agora? Como é que tá? Gostei de três, só não gostei de um até agora. Opa. Ela escolheu a Isa, foi isso? Escolheu a Isa. Só tinha a Isa pra escolher. Bora, bora o zoqueiro agora, zoqueiro. Maravilha, maravilha. Boa noite, Raimunda. Boa noite, Raimunda. Tudo bem? Quem mais tá aí, galera? Manda um salve aí, manda um salve no chat aí. Eu quero ver esse chat bombando, o chat mais bonito da internet, hein. Porra, olha a Vivian também falando, quero ver a Thalita. Pô, a Thalita já tá famosa antes de cantar, bicho. Não vai mostrar, não, né, Carolina. Estamos só comentando aqui, curtindo o som e comentando. Comenta com a gente aí. Tá gostando do The Voice? Liga a sua TV aí e vê. E aí, já temos o próximo candidato também? A Luana Lima já também tá torcendo. Falou, torcem pela Thalita. Eu vou torcer pela Thalita aqui, pode ter certeza. Pode ter certeza. Eu tô curioso pra saber quem é a Thalita agora. Qual o nome da música, a menina de 19 anos, com... O nome da música, Marcos, é The Climb. The Climb é o nome dessa música. Foi gravado pela Whitney Houston. Porém, eu acho que essa música não é da Whitney Houston. Eu acho que essa música é evangélica. Começou. João Marcelo, rock and roll. Drive-se é legal, hein? Bacana, bacana? Maravilha. A Ana falou que tá adorando o The Voice. Eu também tô gostando, eu também tô gostando. Principalmente desse formato aqui. Assistindo e comentando. Ah, eu tô gostando do timbre dele, mano. Tô nos drives bem bonito, mano. Tô gostando desse timbre da voz dele. Parece que não tá muito confiante do que tá fazendo, mas... Tá bonito, mano. Tô gostando. Ele tá bem nervoso, né, gente? Tá bem durão, né? O Lulu tá querendo virar, mas... É. Acho que dá pra trabalhar ele, mano. Acho que dá pra trabalhar ele, sim, velho. Salve, Marcos. Obrigado. Obrigado pelo quê, mano? Ah, pela música. Pode crer, Marcos. Campo Mourão, no Paraná. Boa cidade. Eu conheci lá, hein? O drive dele é bonito mesmo, mano. Michel Teló, tá certo. Por isso que ele ganha, né? Porque ele vira pros carabão. O Harry tá dando a brisa dele lá, ó. Será que a Thalita vai aparecer hoje, Marcelo? E aí, Marcelo? Boa noite. Será que a Thalita vai aparecer hoje, gente? O que vocês acham? E aí, o que temos? O que temos? O que temos? Temos muitas coisas. Essa música é do Harry Styles. Já tinha escutado essa música também? Conhecia essa música? Sim, sim. Sim? Essa música é legal, hein? Tem uma galera bastante com a Thalita aí, Luísa. Tem, tem. Estamos todos com a Thalita aí. A Thalita que é de Itumirim, Minas Gerais. A Luana falou que... Falou que a cidade dela nem existe no mapa. Não, existe sim. Pô, eu sou curioso de conhecer essas cidades pequenas, viu? Onde que é, Luana? Zona Sul? É Sul de Minas? Como é que é? Conta pra nós aí. Thalita era a cidade do Marcelo. Ô, o Marcelo Dango falou que a Thalita também era. Rapaz, eu tô falando que a Thalita já tá famosa antes de começar o The Voice, cara. Convinda ela pra participar da Disco Live. Vamos, vamos sim, vamos sim. Com certeza. Thalita Maciente. Esse nome eu não esqueço, não. Sul de Minas. Minas, a cidade mais charmosa do Brasil. Eu achei também, viu, Daniel? Eu achei ele nervoso, mas eu gostei bastante da voz. Tem um drive bem bonito, cara. Justo, achei lindo. Tem um drive zoom bonito. Sim, sim. Tipo o John Mayer, né, cara? É. Pegar da John Mayer, assim, cantar o John Mayer fica bonito. Ah, lá. Perto de Lavras. Ah, é perto. Eu já fui pra Lavras. Eu já fui pra Lavras. Você já foi pra Lavras também? Já fui, já fui. Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Eu também já fui pra Ponta Porã. Alô, galera de Ponta Porã. Um salve aí. Salve, Simone. O Tamir também já foi pra Ponta Porã, eu tenho certeza. Já deve ter ido, sim, mano. Já foi pra Ponta Porã. E aí, Tamir? O que você tá achando? Eu tô gostando, cara. Tem parente dela aí perto, pra gente já tá lendo o Marcelo. Tô gostando também, mano. Gostei desse menino aí também. Tava aprovado ele. Vou colocar aqui uma nota. Vou colocar mais nota aqui pro cara aqui. E vamos ver se eles vão conseguir manter essas notas, tá? Ele já escolheu? Já escolheu? Já. O Lulu escolheu eles. Vocês moram onde? A gente mora em São Paulo. Grande São Paulo. Grande São Paulo. Grande São Paulo. Lulo Santos. Mano, esse malandro aqui que apareceu agora tá com a cara de que canta bem, mano. Já temos um candidato pra cada jurado, certo? Sim. Um candidato pra cada jurado, certo? Puta, mano. Esse negão aqui tá com a cara de que canta bem, mano. Putz, Guila. Pena que eu tô atrasado aqui, cara. Pô, eu tô atrasado, velho. Eu tô assistindo... Nós estamos assistindo o Globoplay, Carlos. E estamos comentando aqui com vocês. E a gente quer saber o comentário de vocês. Então deixe aí. Bastante galera comentando aí se tá gostando ou não. Boa, boa. Carlos Eduardo Neves. Será que é o Carlos Eduardo Neves que eu conheço? Dá um salve aí, Carlão. Olha aí, fazendo som com o Jorge Versilo, mano. O malandro aqui, velho. Ô, rapaz. Pera aí, pera aí. Tem coisa aí, hein. Tem coisa aí, hein. Bora. A Nicole Santos perguntou qual a música que a Tarita cantou. A Tarita não cantou ainda, né, Nicole? Espera aí que... Capaz que ela vai cantar, hein. Belzinho, segue a nós aqui, ó. Na Twitch aí, ó. Dá um coraçãozinho pra gente lá. Que na próxima live eu vou disponibilizar lá na Twitch o espelho da tela, beleza? Boa. É a primeira vez que a gente tá fazendo hoje. A gente vai arrumando aqui conforme as quintas-feiras vão passando, beleza? E a gente vai dar um jeito. Vai ficar muito bom esse negócio aqui ainda, viu, gente? Dá um coração. Primeira experiência e vai ficar muito bom. Aí... Aí sim, né, Isa? Aí sim, pô. Negão abriu a boca e vocês já viraram, né, pô? Ah, tem que ser assim, né? O Lu também não comeu a boca, não. Cantou a verdade? Ah, os caras bons, eles já nem espetam. Eles são ligeiros. Tá mandando bem, malandro, hein, velho? Vai começar pra mim daqui a pouco. Eu escuto um pouquinho e volto pra cá. Temos um inscrito aqui. Obrigado, Beazinho. Obrigado por aí, por dar o coração pra gente, viu? Tá participando do sorteio aí. Sorteio The Voice, dessas camisetas lindas que a gente tá usando aí, tá? No final The Voice, vamos sortear uma aí pra vocês. Começou, Erso. O Brau começou o rolê dele. Tá participando aí, Beazinho, do sorteio aí, beleza? Da Discotec Store. Pode crer, pode crer, mano. Obrigado por ter vindo pra cá, viu? Na quinta-feira que vem, aqui pra Twitch, eu vou transmitir a tela, beleza? Porque lá no YouTube a Globo é embaçada, velho. Não, como não precisa? Precisa sim, pô. Participar do sorteio, cê é doido? Ô, louco. A dona ficou aí, é. E aí, mano? E aí? O que que temos? Top, hein? Top, da hora, hein? Eu tô... Metei um Ludmilla, bicho. Metei o Ludmilla, mete o Ludmilla. Fez uma roupagem da hora da música, pô. Precisa não do sorteio? Precisa sim, Beazinho. Final do The Voice, nós vamos sortear aí pras pessoas se inscreverem na Twitch, pô. Oxe, como não, pô. Vai participar aí, cê é doido? Qual que é? Qual que é? Qual que é? Tô falando pra ele que... Qualquer ideia? Vamos sortear aí no final do The Voice, a camiseta da Discotec Store aí. Que ele, como deu um coraçãozinho pra gente, tá participando já. Pô, vai participar do sorteio. Vai participar do sorteio. Pra quem não conhece a Discotec Store, procura no Instagram, Discotec Store, a melhor loja de artigos musicais que você vai encontrar na internet. E essa camiseta bonita, linda, maravilhosa aqui do nosso Raulzito, o grande Raulzito, você encontra lá na Discotec Store. Boa. Ô, Everson, qual que é a música da primeira, da mina, da 18 anos mesmo? 19 anos é The Climb. The Climb. E o do João Marcelo, o rock do Drive agora? É Watermelon Sugar. Boa, Watermelon Shulow. A 30 ainda não cantou, Sabrina, fica tranquila aí. Como é que o nome desse malandro tá cantando agora? Putz, cara, eu perdi, perdi, perdi. Eu quero passar de novo, eu vou anotar aqui. Ainda não, ainda não. Anota aí. Anota aí. E aí, você acha que ele vai ficar o time? Ou já escolheu? Eu tô atrasado, já escolheu ou não? Não, Bielzinho, é no final da temporada, beleza? Mas como você já deu um coraçãozinho na Twitch, você já tá participando, beleza? Pode ficar suave, fica suave. Fica tranquilo que você tá participando. E quinta-feira que vem, Bielzinho, aparece aí. Esse malandro aí tá cantando bem, mano. Tá no mesmo ainda? Tá no mesmo ainda? Não, o Lulu tá falando agora sobre o merismo mesmo, que não é um bagulho exagerado e tal, que tá fazendo na medida. Concordei também, mano. Sim, na medida certa, na medida certa. Muito legal. Marcelo Dango. Salve, Marcelo. Você foi no Insta ver a nossa loja? Show de bola. Pra quem não segue a gente no Instagram ainda, siga a gente no Instagram, tá aqui em cima. O ponto dedinho aí, Tamir, do nosso Instagram. Sempre tem conteúdo musical lá pra vocês. E vocês vão conhecer a melhor loja de artigos musicais. É a Discoteca Store. Vamos ver, quem que vai escolher, será, mano? Os caras estão mudando a escolher aí. Ele vai escolher a Isa. Eu acho que ele vai com a Isa, acho que ele vai com a Isa, acho que ele vai com a Isa. Acho que ele vai de Isa. E aí, galera, vocês acham? Vai de Isa ou não vai? O que vocês acham? Vai de Isa, vai de Isa? Eu acho que vai de Isa, hein? E aí, foi aí, Tamir? Foi de Isa? Ainda não, ainda não. Pera aí. Não? Tá escolhendo, tá fazendo... Tô perando, tô perando. Ele vai de Isa, mano. Foi de Brau, foi de Brau. 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 MB Moura, ele tá perguntando sobre o programa. MB Moura, a ideia aqui é a seguinte, a ideia é fazer uma experiência a duas telas. Você assiste na sua televisão o programa The Voice e aqui com a gente no chat, com a gente, você faz os comentários sobre o programa, se tá gostando das músicas, tá gostando da escolha dos jurados, tá gostando da escolha das músicas, você faz esse comentário com a gente. É isso aí, Tamir. É isso aí, é isso aí. 28 pessoas marcaram gostei aí pra gente. Obrigado, viu, gente? Quem puder dar o joinha pra gente aí, agradece demais. Quem puder se inscrever também no canal, a gente fala bastante sobre música aí, quem gosta de música. A Sabrina perguntou aí, quem não tem TV? Quem não tem TV, no próximo episódio, a gente vai dar um jeito, a gente vai conseguir espelhar a nossa tela, só que vai ser na Twitch, não vai ser no YouTube, tá? Então, quem quiser seguir na Twitch, quem quiser ir nesse link que o Tamir deixou aí, já vai lá, já dá um joinha lá. Dá um coraçãozinho lá no Twitch, que aí toda quinta-feira a gente vai estar lá e na Twitch vai passar aí, nas próximas The Voice, beleza? Show de bola. No intervalinho. E aí, mano, você achou até agora? Pô, eu tô gostando, cara. Eu achei que foram uns candidatos bacanas, nada tão exagerado. A mina que cantou o sertanejo foi um pouco abaixo dos outros, né? Foi. Eu gostei do... Tô gostando, fazia tempo que eu não vi The Voice, mano. Fazia tempo, velho. Fazia tempo mesmo, fazia tempo mesmo, fazia tempo e, assim, foi bom, foi bom porque já tivemos uma experiência bacana, né? Eu acho que eles sempre fazem uns esqueminhas de colocar os melhores primeiro, tá? Eu já vi muito isso em The Voice. Batuca já vem impactando o programa, já vai jogando o zap na mesa e vai deixando a gente empolgado com os próximos, né? Tá no intervalo, pessoal. Batuca, obrigado aí pelo sub na Twitch, viu? Obrigado pela inscrição aí, mano. E você também já tá participando aí do sorteio que a gente vai fazer lá no final da temporada do The Voice, beleza? Das camisetas Cotec Store. Ah, pra quem tá no YouTube aqui e se inscrever lá na Twitch, vai participar do sorteio, tá? Sabrina... Você vai participar do sorteio. Desculpa, pode concluir. Vai participar do sorteio. Tá aqui, pessoal, a Sabrina tá conversando com a Luana sobre o grupo do Ates da Tarita. Rapaz, tem um grupo do Ates da Tarita, bicho. Quero entrar nesse grupo aí, hein? Ô, louco, hein? Adiciona a nós aí. Eu quero entrar também, adiciona a gente aí. E segue a gente no Instagram, pessoal. Mandou lá no direct do Instagram, isso. Maravilha. Ô, Sabrina, fica tranquilo que a TV também hoje em dia é só um móvel de decoração, viu, na sala das pessoas. Pode ficar tranquilo que não tem IT, é a mesma coisa, viu? Você só não tem um quadro na sua parede. O Paulo Ricardo deu boa noite aí. Boa noite, Paulo Ricardo. Falou que gostou do nosso trabalho. A gente gosta mais de vocês que estão acompanhando a gente e estão aqui comentando com a gente, viu? O Marcel tá falando aqui, nós não podemos ver porque o povo quer ver fazenda. O povo que gosta de ver... Ah, é verdade, tá passando um reality show da fazenda também. Ah, rapaz, tem fazenda também. Temos um concorrente aí no horário. O Rubren chegou aí e vocês não mostram o The Voice Rubren. Nossa primeira proposta é fazer o quê? É fazer uma tela mista. Ligar a TV e acompanhar aqui a gente no celular comentando aí e a gente ficar trocando ideia. Mas a gente tá vendo que a galera, tem muita gente que entra aqui pra ver porque não tem TV ou porque não tem gente vendo a fazenda em casa, não sei. Então nos próximos The Voice eu vou transmitir aqui só aqui na Twitch, tá? Só aqui na Twitch eu vou transmitir o The Voice também porque lá no YouTube a Globo pega a gente. E se a Globo pegar a gente, nós não temos dinheiro para ser soltos. Não é isso, não é? De jeito, não tem nem como pagar o advogado. Não tem nem como, não tem nem como. Não solta o telefone aí não, Luana. Faz isso não, pô. Não solta no chat aí não, pô. Chama a gente no direct lá e manda lá, manda lá, pô. Não solta aqui não, pô. Isso, isso. Esse cara vai te mandar um travasap aí e aí não vai ser legal. Mas, ô Sabrina, segue a gente no Instagram, manda no direct lá que a gente quer participar. Sim, eu vou torcer pra ela estar ali. Tem por vocês aí. Tem mais gente que se inscreveu. Ana Paula chegou aí. Boa noite, Ana Paula. Tudo bem, Ana Paula? Nossa amiga de muitas Disco Lives. Um beijo, minha amiga. Abraço, Ana Paula. A Camila também chegou aí. Boa noite, Camila. Boa noite. Obrigado por ter gostado do nosso trabalho. Pra quem ainda não deixou o like, galera, senta o dedo no like aí e vamos expandir esse trabalho aqui pro Brasil inteiro, gente. Gente, não manda telefone aqui no chat, gente. Não manda telefone no chat, não. Vocês vão receber travasap, vocês vão receber nudes. Fique esperto aí, gente. Não solta o seu telefone na internet assim, não, gente. Walter Mello Sugar, Harley Stallion. Isso, isso aí. Foi essa música que ele cantou, o João Marcelo. O João... Boa, foi essa mesmo. O João Marcelo, isso. Isso. Essa música é top, hein? Muito legal. Deborguetou, obrigado por dar o coraçãozinho, mano. Muito obrigado. Falou que na próxima vai colar em todas. Vamos colocar aqui na Twitch, que a Twitch tá mais amistosa com a gente. Beleza? Boa. A Rayane Mato perguntou o último menino que ficou com quem. Ele ficou com o Carlinhos Brau. E o Cristiano Justino queria saber o nome da terceira música. Se eu não me engano, a terceira música foi a The Climb, que foi a Jennifer Nascimento que cantou. Essa mesmo. The Climb, The Climb, gente. The Climb. Uma música evangélica, se eu não me engano, tá? Luana, não tem problema não pra você pedir desculpa, não. Só tô falando por seu bem mesmo. Senão o pessoal vai conversar, vou dar coisa pra você aí. Segue a gente aqui no Instagram lá, ó. E manda no direct lá que a gente vai entrar no grupo, com certeza. A gente quer entrar nesse grupo aí e torcer pela Thalita Macientes. Boa. E aí, já voltamos do intervalo? Ainda não, ainda não. Estamos tomando a licença com a Globo aqui na cara. Agora voltamos, agora voltamos. Voltamos, voltamos. Vamos ver quem vai chegar aí agora. Deixa eu ver quem vai chegar aqui. E aí, gente? Vocês estão gostando? Ih, vai ter quatro técnicos cantando, mano. Ih, essas farofadas. Apesar que tem a Isa pra salvar a gente, né? Tem pelo menos a Isa, né? Farofada pura. É, mas é uma farofada. A Thaís já falou do Harry, exatamente. Harry Styles. Essa música é linda, cara. Watermelon Sugar. Essa é a Lully, hein? Próxima é a Lully, gente. Vamos lá. Lully, Lully. Vai começar, vai começar, vai começar? Sabrina... Harry Styles. Harry Styles. Eu não salvo aqui o pessoal do Instagram também, hein? Falar que tá rolando aqui a nossa live. Mas aí... Ela fez... É cantora de teatro, hein, mano? Putz, faz fim... Pô, legal, legal, hein? Pô, fez ali a fera da Disney, cara. Porra. Legal, porra. Tô de bola. Não é pouca coisa, não, hein? Tá sabendo. Tá perdido no baile, não. Tá não, tá não. Bora, bora. Vamos ver o som agora. Valendo, gente. Bora. Bom som. Chega de som. Chega de som. E aí, como estamos? Como estamos? Bem até agora, mano. Maísa já virou na primeira frase. Que bosta? Ruim! Não. A Maria Medeiros mandou que bosta, a mina cantando? Ah, tá achando bosta porque a gente tá fazendo a tela aqui compartilhada. Fica brava não, Maria. Vai nesse link aqui, ó. Semana que vem vai tá rolando a vera aí. Fica tranquila. Fica tranquila, Maria. Não se aveste, Maria. Mano, a mina canta pra caramba, velho. Só que, porra... Podia rolar uns brazuca, né, mano? Purismo demais da minha parte, galera. Não dá dislike não, Maria. 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 Ô, louco, Maria. Não se estressa não. Queremos ver eles cantando na cara de vocês. Ô, louco, Luana. Não fica chateada também não, Luana. Estamos aqui... Não gostei, não gostei, não gostei. Estamos aqui só trabalhando, Luana. Fica de boa, fica de boa. Maria e Luana, não tem que ficar nervosa não. Tem a galera que tá gostando, comentando com a gente. Tudo bem. Tudo bem. A galera que não gosta, respeito, né? Tranquilo. Ana Paula falou que gosta das brasilidades. Ah, com certeza, né, Ana? Com certeza, né? Mano, a mina manda bem pra caramba. A mina sabe cantar, velho. Só que, mano... Escolheu mal a música, eu acho, né? É, achei um pouquinho a mais. É, eu acho que ela escolheu um pouco mal a música. Podia... Rola uns brazuca, mano. É, de verão, uns brazucão nervosa, né? Rola um brazuca, mano. Ô, louco, a Maria tá pistola ainda. Falou que nós somos feios. Que isso, Maria? Minha mãe tá aqui do lado falando que eu sou lindo. E você tá falando no chat que eu sou feio. Que isso, mano. Minha esposa também me acha bonito. Minha mãe, então, me acha lindo. Maior galã. Não existe feio, Maria. Existem os seus olhos. Rola. A Ana falou que ela manda bem, mas não é o gosto dela. É. Eu também não gostei. Não viraria, não, para a Mir. Não viraria, não. Não viraria. A Luana tá brava aí, ó. Esquenta não, Luana. Aqui é o espaço democrático. Esquenta não. Pode xingar também a gente. A gente xinga o jurado, vocês xingam a gente. E todo mundo fica feliz. Exatamente, exatamente. E aqui a felicidade é o que importa e a música é o que importa. Para todos nós. Vai de Lulu essa mina aqui, não vai, não? Vai de Lulu. Acho que ela vai de Lulu. A Ana também não viraria, não. Não viraria. Não, cara, sinceramente. Escolheu a música. A chance é a única, cara. Escolheu a música errada, meu amigo, já era. Maria tá brava aí. Maria tá brava, Erso. Dá um calmante, alguém. Tá brava? Calma, Maria. Calma, calma. Fique calma. Fique calma. Vai dar tudo certo, gente. Tá brava aí. Tá brava. Tá brava. Ela literalmente tá enfesada. Tá enfesada mesmo. Com a gente, né? Com a gente. Não é isso que tá não, Maria. Pode ficar enfesada com a gente. É. E aí, pessoal, vocês gostaram? Gostaram do jurado? Gostaram das juradas? Gostaram da cantora? Comentem sobre a cantora aí. É, comente sobre a cantora. Chega de ver as fezes alheias. Isso. Comente sobre a cantora. Ai, meu Deus do céu. A Ana Paula falou. Ela manda bem, mas não é meu gosto. Concordo. É, ela falou. Não viraria também. A Ana não queria virar também, não. A Ana não quis virar também, não. E aí, já temos escolhido? Já escolheu? Ou tá naquela enrolação aí? Tá, tá na enrolação. Ô, mano. Tá na enrolação. Ó lá, ó lá. Cadê a Ana? A Ana, não. A Sabrina. Cadê a Sabrina? Aí, Sabrina. Na frente do Erso ali tem uma TV. Você vê que ele não tá ligado a TV. É só um quadro. Ele esqueceu que tem uma TV na frente dele. Não tá, não tá. Tem uma TV que tá desligada. Ele tá até fora da tomada, bicho. Tá até fora da tomada. Tá até fora da tomada. Vamos ver quem vai escolher. Puta, ainda tá. Ainda tá no esquema de... Foi de Iza, foi de Iza. Foi de Iza, foi de Iza. Olha, a Isa já tem dois no time, né? Acho que tem três já, né? Três? Até agora viraram pra todos, né? Tem dois, tem dois, tem dois. Até agora viraram pra todos, né? Ninguém passou batida ainda não, velho. Caramba. Viraram pra todos até agora. Maria tá brava ainda. Tá brava que ela tá... Ainda? Ela tá com... Como é que é o nome? Tá com... Tô com fezes na cabeça, né? Que ela não consegue tirar as fezes da cabeça. É, mas tudo bem. Tudo bem. Daqui a pouco ela... Daqui a pouco dá uma desinteria e ela... Esse mano é rock'n'roll, hein? Ou será que é tipo... Ou será que ela é tipo... Como é que é o nome? Como é que é o nome do Sol lá? Vitor Clay. Ou será que é o Vitor Clay? Vitor Clay. Ou o Vitor Clay, você tá achando? O Lucas falou que tá ralado as audições. Tá ralado? Ralado... Ô Lucas, ralado, mano. Tipo... É, ralado... Tipo... Tá ralado, tá... Os maranhenses é... Não, tá fraco os maranhenses. Aqui pra gente paulista é... Tá disputado, né? Tá pau a pau. É isso? Ah, é? Porra, pros maranhenses é tipo... Tipo, tá fraco? É tipo isso? É, tá ralado, tá zoado. Ah... Tipo assim... Ó, eu já ia ler, tipo, tá ralado, tá tipo, bem disputado. Entendeu? É, explica pra gente aí, ô Lucas. Que gente... Eu achei que seria isso. Ó o Tidoni. Tidoni mandou um... Um rock nacional, aí. Opa! A Aline Elias falou... Victor Klein jogou a mãozinha pro alto. Vamos ver se foi igual ao Victor Klein e tá legal, pô. É, esse aí já... Esse aí já não dava pra mim também, não, hein? Esse aí eu passava também, galera. Passava, passava, cara. Esse aí... Do jeito que tá minha cadeira... Do jeito que começou... Você não... Teve uns aqui que eu já virava até o sofá, hein? Não virava nem a cadeira. Eu virava o sofá inteiro. Esse aí, no início... No início minha cadeira ia ficar parada. No final vai aparecer que tá no início. Ai, meu Deus do céu. Deixa a Maria aí, gente. Deixa a Maria aí, gente. A Ana falou que também não vira não, hein? Deixa eu escutar um pouquinho. Vou escutar um pouquinho. Ih, mano. A família dele tá ali. Ah, esse bagulho de ficar mostrando a família é meio triste, hein, mano? Esses momentos bad, assim, eu não gosto, não. Fica mostrando a família e a família não vira. Puta, é meio chato, meio chato. É, gente. Acho que ninguém vai virar pra isso aí, não, hein? Acho que é isso que temos pra hoje. Vamos viver o sonho, Tironi. Em outro lugar. Não vai ser no The Voice esse ano. Tente talvez no ano que vem. Ou será que alguém vai virar ainda? Ih, mano. A mãe dele tá triste ali, ó. É, Tironi. Não foi dessa vez não, parça. Boa sorte ano que vem. Segue seu sonho aí. Ah lá, o outro dançando sem rumo. Primeiro que ninguém vira. Tá, Tironi. Tironi, mano. Tá, Tironi. E aí? Não ia virar não, hein? Não ia virar não. Não, o pessoal também não virou não. Não. Bora viver o sonho em outro lugar, Tironi. Não vai rolar no The Voice não, mano. Não vai rolar não. Pô, esse momento de ficar mostrando na família. O Marcelo falou, olha lá o outro dançando sem rumo. Sou eu dançando sem rumo. Vamos ver o que o Lula vai falar, velho. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Primeiro que não viram, né? Primeiro que não viram. É, o Lula tá falando que ele não tem pouca experiência. Tá querendo dar passada de pano no cara, mas é que a real é que não rolou, mano. Não rolou, não rolou esse som, não. Ô, esses momentos bad aí da mãe e o pai ficar olhando o cara não tomar um não na cara é meio osso, né, mano? É triste, é triste. Eu também acho triste, cara. Nossa, mano. Quando é as crianças, então, quando é a criança que não vira, bicho, é toda vez um... Pra mim é um enterro, é um enterro. É muita tristeza ver as criancinhas tristes. Ele tá cheio de lágrima aquele olho dele, mano. Ele vai chamar no choro, hein? Vai chamar no choro, vai chamar no choro? Vai chamar no choro. Olha o louco, até o Bolsonaro apareceu no chat agora aí, mano. Agora foi, hein? Eita, nós! Agora FBI veio, velho. Sabrina, a Thalita ainda não, hein? A Thalita ainda não. A hora que aparecer a Thalita aqui vai soltar fogos até, vai sair fogos. Lavras Minas Gerais, hein? Lavras? Acho que é ela, hein? Acho que é ela, hein? Acho que é ela? Ô, louco, é ela? Pera aí. Ela canta em baile, galera? Não falou o nome ainda, não falou ainda, não? Pera aí, vamos ver. Vai falar agora, ó. É ela mesmo, hein? Thalita Maciente. Talita. Lavras MG. Bora, 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 Thalita. Bora, bora. Agora é hora. Chamou no sertão, hein? Chamou na rocha aqui. Ai, que delícia. Agora é hora da Thalita. Tem uns familiares dela lá, ó. Tem, show de bola. Ela é uma mulher bonita, hein? Porra. Ah, boa, me chama. Já virou. Boa, Thalita. Thalita, você tá dentro, filho. Garante. Vamos escutar. Vou escutar um pouco a Thalita, que eu tô atrasada. Virou. Boa, Thaló. Viraria também, mano. Viraria também, mano. Tipo... Como é que é o nome das mina lá? Aquelas mina Maiara e Maraíza, né? Nesse som, né? Gostei, Thalita. Gostei, gostei. Viraria pra você também. Vamos ouvir um... Nas próximas fases aí. Manda um som. Manda um som aí pra gente ouvir, velho. Manda um som real aí, mano. É, meio Marilho e meio Donço mesmo, Ana Paula. Quero ver aí, Thalita. Aí, galera. Cobra da Thalita aí, hein? Nas próximas fases. Manda um som de verdade, hein? Bora um som de verdade. Manda um... Milton. Bora um som de brazuca mesmo. Boa, Thalita. Parabéns. Tá dentro. Marcelo, segura só a onda aí, Marcelo. Segura só a onda aí, Marcelo. Maravilha, maravilha. Marcelo Dango. Segura a onda aí, Marcelo. Boa, boa. Thalita. Aí, Thalita. Quem que virou pra ela também? Eu virei, eu virei. Você virou? Você virou, eu virei também. Eu virei também. Eu virei também. E bora cantar, ó. Próximo aí ficou compromisso, hein, Thalita. Bora cantar um som brazucau aí. Quero ver na sua voz aí, mano. Maravilha, maravilha. Qual som bom pra ela cantar aí? Você acha bom? Ah, cara. Deixa eu pensar nessa voz aí. Deixa eu pensar nessa voz aí. Velha roupa colorida. Como nossos pais, vai ficar bom nessa voz também, hein? Show de bola. Vou pôr lá, como não dá. Vou pôr lá um Cassia Heller também, um malandragem. Ô, louco. O Cassia ia ficar bom também, mano. Isso. Marcelo tá brincando. Beleza, Marcelão. Tá brincando aí, tá tudo certo. Ô, louco, Marcelo. Boa. Todos virou, ela arrasa. Boa, Luana. Boa, Luana. Maravilha. Thalita Maciente aí. A famosinha. Escolhe o Michel também. A famosinha do The Voice. Só o Michel virou? Thalita tem a cara boa também, né? Parece ser gente da gente, né? Sim, parece ser... Humildade pura. Pessoas com a carinha cativante. Sim, sim. Total, total. Quero ser amiga da Thalita. Cara. Quero ser amigo dela já. Eu também, eu também. Vou seguir ela no Instagram. Boa. Como é que é o Instagram dela, gente? Solta aí pra nós aí. Que eu vou seguir ela. Solta aí, solta aí. Pra quem não seguiu a gente lá, dá uma força lá. Segue a gente no Instagram. Dá aquela forcinha lá pra gente. Vira a câmera pra TV. Eles querem que fique aqui, ó. Vira a câmera pra TV. Olha lá. Michel Zinteló. Não pode, gente. Não. A Globo... Já falei pra vocês. A Globo vai prender a gente, pô. A Globo vai prender a gente. E se a Globo prender a gente... Eu não tenho dinheiro pra sair, Arce. Você tem dinheiro pra sair? Eu... Eu de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, não. Mas, se vocês forem na Twitch semana que vem... Vamos ver a Thalita em Full HD lá. Beleza? Maravilha. Aí, ó. Na próxima semana vai... Vai tá ao vivo, gente. Vai tá ao vivo na próxima semana. Bota pra TV. A Sheila mandou. Gente, desce o like aí. Desce o like pra nós aí. Ajuda a nós aí. Desce o likezinho aí pra nós. Ajuda a nós. Boa, boa. Desce o likezinho que é pra gente expandir... Esse trabalho que a gente tá fazendo. O Lulú... O Lulú chamou na rocha aqui, mano. Chamou na rocha? Pra escolher o... E aí, galera? Vocês acham que ela... Vocês conhecem a Thalita? Vocês acham que ela vão pra onde? Vai escolher que time? Sabrina também saiu do chat. Saiu que ela saiu do chat. E aí, gente? Vamos que vocês acham que ela vão pra onde? E ela mandou bem, Sabrina. Ela mandou bem. Caramba. Aí, ó. O Instagram da Thalita. Thalita Maciente Oficial. Eu já vou seguir. Eu vou seguir a Thalita Maciente. Vou seguir também. Eu sou do Team Thalita aqui. Team Thalita. Vai de Teló também? Você acha, Elvis? Vai de Teló. Vai de Teló. Vai de Teló. Vai de Teló. Lulú, o Santos fez a dancinha lá, mas acho que não vai dar certo não. Boa, Thalita. Foi de Teló. Foi do time campeão. Foi do time campeão. Boa. Boa. Foi do campeão, Marina. Marina Alva. Boa noite, Marina Alva. Boa noite, Marina Alva. Chegou aí agora. Falando em roqueiro, olha que esse roqueiro aqui foi um dos maiores, se não o maior. Raul Zito, nosso grande Raul Seixas. Essa camiseta aqui você encontra lá na Discoteca Store. Corre lá no Instagram e já faça a sua encomenda, hein? Boa. Deixa aí, ó. Discoteca Store pra vocês aí, ó. Bota pra TV. Marcelo mandou aí, ó. Tinta Alita. Tinta Alita. Tinta Alita eu sou também até agora. Chegou o Henrique. Eu sou também Tinta Alita. O Henrique é pagodeiro, hein? Pagodeiro, hein? Pagodão, pagodão? Vamos ver esse pagode aí, então. De Sampa? Pagode de Sampa? Falou que vive de busca, ele é cantor. Ele era cozinheiro, agora tá virando cantor. Maravilha. Então, vamos ver se... Trabalhava na berrine, falou aqui. Na berrine? Pô, pertinho de nós aí, tá vendo? É, cozinheiro bom, hein? Pertinho, pertinho. Acho que é pagode mesmo. Cozinheiro na berrine, cozinheiro na berrine, né? Não é pra qualquer um, não. Pagode, hein? Pagode, hein? Pagodão, pagodão na área? Pagodão, mano. Até apareceu o Duzinho Lima ali, ó. Mãe do Duzinho Lima? Qual a música que ele tá cantando? Não sei, vai começar ainda. Gostamos, gostamos, Luana. Pô, eu tô muito atrás. Gostamos, gostamos, Luana. Aprovadíssimo, aprovadíssimo. Eu sou Tim. Bora, vamos ver, Henrique, agora. Eu sou Tim. Ô, desculpa, pode falar, mano. Você é Tim? Eu sou Tim tá ali, tá maciente. Certeza. E chamou no eu e rei, mano. Eu amei. Meteu o Muzinho, meteu o Muzinho. Meteu o Fuminante. Maravilha. Eu posso me virar sozinho. Sobrevivo sem carinho. E aí, tá bom, tá bom, tá bom? Como é que tá aí? Tá bom não, mano. Tá não? Tá não, mano. Vou escutar um pouquinho, vou escutar um pouquinho. Vou escutar um pouquinho, tá bom, não. Pô, o pagodinho é legal, pô, mas... Dá o assim, né? É, Henrique. Acho que não vai ser hoje também, não sei, hein, mano. Acho que essa cadeira vai continuar do jeito que tá, viu? O Brau, o Brau tá afim de virar, mas não sei se vai virar, mano. O Lulu virou. Ah, os caras viraram, né? Esses são pilantras, esses caras. Tem uns que não querem virar, tem uns que não querem virar, e só porque viram, eles viram também. É, Henrique. Você se safou por pouco, hein, fi? Você tem que agradecer a Deus demais, mesmo que você ficou com a corda. Você tá igual o técnico de São Paulo. Tá só por Deus. Segue minha filha no Instagram dela, ela gosta de vocês, tá aqui comigo assistindo, ela vê vocês. Manda o Instagram aí, pô. Vai pra TV, muito chato. Foi mal, Edilson. Foi mal, Edilson. No próximo vai tá melhor, viu, cara? Não desiste da gente, não. Na próxima, na Twitch, vai rolar o áudio aí. A gente é chato, mas a gente é legal, viu, Edilson? Isso. A gente é humilde. O Marcelo falou, segue minha filha no Instagram, ela gosta de vocês e está aqui comigo assistindo a live de vocês. Manda aí, manda aí, manda aí, Marcelo. Show de bola. Manda aí o endereço aí, eu roubo o quê? Manda. Valeu, Henrique. Vamos aí, galera. Quem for seguindo a gente aí, ó. Quem for seguindo a gente aí, eu prometo que eu sigo de volta também, que eu quero acompanhar vocês também. Quero virar amigo de vocês. Como mandar mensagem na faixa do Evoice? É pelo Twitch, mano. Pelo Twitter, aliás. Desculpa, pelo Twitter. Pelo Twitter, é, tweet não. Pelo Twitter. Eu acho que foi o último da noite, né? Será que foi, mano? É, tá dando já, né? Não sei. Eu acho que talvez sim, talvez. Começou no horário? Começou bem no horário, né? Começou, mano, começou. Começou no horário, né? Então é capaz que... Que seja assim. Pô, foi legal, foi legal. Ele escolheu já ou não? É, tá nesse aí. Mas eu não senti firmeza nessa virada, não. Se eu fosse ele, eu ia de Lulu, mano. Lulu virou sozinho, velho. Os caras vieram só atrás de Lulu, mano. Se eu fosse ele, eu ia de Lulu, velho. É, é verdade. Henrique, fica veaco, viu Henrique? Você passou no osso, viu? Ninguém vira pra você, não, velho. Fica esperto. É, eu não gostei muito, não. Eu sei, sincero. Eu não gostei muito, não. Você teve uma... Achei meio fraco. E os caras da banda também, eles tocando um pagode, parecia karaokê, velho. Pô. Você fica... Ah lá, foi do Lulu. Aí tá certo. Aí você tá certo, é isso, filho. Corre certo, porque... Como é que diz, como dizem os mais antigos, sua batata tá assando já. A Luana perguntou aí se a Thalita falou que é de Lavras. Ela falou sim. Falou que é de Lavras, Luana. Ela falou que é de Lavras. Ela falou que é de Lavras. Lavras MG. Pinas Gerais. Ferrugem, Paulo. A Marissa agradeceu, gente. Ferrugem parou a carreira, parou, parou, né? Deu um pause. O Ferrugem? Parou, mano. Não tô sabendo, não. Eu acho que não. Não, tá fazendo outro rolê aí. Tá fazendo outro rolê, mano. Ah, é? É, o Vire perdido aí no YouTube da vida. Simone. Próximo, próximo candidato? Tá parecendo ser boa isso aqui, hein, mano. Tá parecendo ser top? Tá parecendo ser interessante, mano. Show de bola, show de bola. Ah, caramba. Pena que eu tô muito atrasado. Na próxima disco live eu não estarei atrasado. Vou dar um jeito. Mano, essa mulher... Cheia de brilho. Já perguntou. Já é quarta apresentação? Nós já estamos na sétima ou oitava? É, por aí. Acho que tá na última sétima do bloco. Mano, essa mina aqui parece... Parece que o som vai vir, Eris. Vou até botar outro fone aqui. Parece que a mina vai chegar mesmo, velho. Ah, toma ar, hein. Toma ar, hein. Já começou? Já começou, Matão? Começou agora, mano. Começou agora? Show de bola. Daqui a pouco começa pra mim. E aí? Como é que tá o negócio? Eu tenho um naip do... Porra, meteu uma gal, mano. Meteu gal? Hum, agora... Agora o mundo acaba. Ih, mano. Essa tiazinha que tá gastando, hein. Tá gastando? Hum... Já temos algum porrente pra tá ligado, hein. Gente, vira logo pra tia, velho. Ó, louco. Que isso, cara. Tão segurando, tão segurando. É. Ô, louco, gente. Cês tão... Ah, demorou tudo isso pra virar, pô? Ô, louco. Quem que virou? Quem que virou? Quem que virou? Quem que virou? Brown virou, claro, pô. Brown virou? Tá ligeiro. Deixa eu escutar um pouquinho. Ô, cês tão de sacanagem. Tão de recalque, caralho. Só porque a tiazinha gasta. Caraca, esse cara vai virar só um cara pra tia? Não é possível, pô. Isso aqui é combinado, pô. E aí, Lulu? Ih, mano. Cês caras recalquem. Recalque geral. Recalque geral. Recalque geral. Ah, meu Deus do céu. Viraria sem medo de ser feliz. Sem medo de ser feliz. Ô, Eric, esses caras aí é recalque, é recalque, velho. Acho que é, acho que é recalque. É recalque, é recalque. Cês tão surdo, pô. A tiazinha chegou gastando. Só o Brown, só o Brown. A tiazinha chegou separando os homens dos meninos, é o louco, velho. Que isso? Chegou arrebentando. E só o Brown virou mesmo? Tá bom, que bom que pelo menos o Brown virou e a gente vai continuar escutando ela no programa. Marcelo, é só mandar o Insta aí, Marcelo. Só mandar o Insta aí. Ele mandou, é o Vivian Cristina. Vivian Cristina. Boa, nós vamos seguir lá, não pode ficar tranquilo. Vou seguir. Pede pra seguir a gente, galera. Aqui não tá dando pra seguir agora. Quem puder seguir a gente aí, eu prometo que eu sigo de volta. E eu vou acompanhar vocês aí também no Instagram. Vou acompanhar o trabalho de cada um aí no Instagram. Gente, a discrepância dessa mulher pra todos os outros, você tá maluco, pô. Não virar... Esse povo tá louco, Elvis? Não, pelo amor de Deus. Isso aqui eu fico revoltado fazendo no The Voice. Às vezes você tem cada voz assim, o pessoal simplesmente descarta. É impressionante. A tia tá gastando, velho. Bom, pelo menos o Carlos Brown ficou aí com um candidato fortíssimo. Nossa, é recalque. Isso aqui é recalque, mano. É recalque, é recalque. Não viraram aí por recalque, certeza. E aí, será que temos mais algum? Teremos mais algum aí? Mais algum? Nossa, sim. Não, eu tô de cara com isso aqui, velho. Você tá de cara? Tô de... Não, é possível. Isso aqui não é real, não, pô. Pô, o Tia Zinha gastou, velho. O Marcelo falou que a Thalita já ganhou. Aí, que a Thalita tá com uma torcida forte ainda. A Thalita tá com uma torcida fortíssima. Intervalo, intervalo. Pô, essa Simone chegou chegando também, velho. Quem? Essa Simone chegou chegando também, velho. Foi, chegou forte, chegou forte. Assim que eu gosto, assim que eu gosto. Será que eles têm alguma coisa de, tipo... Pra dar uma nivelada? Por isso que rola essas bagunhas assim? Será, cara? Pra não ficar com uns pro player, com... Com um amador, assim, que ele tá cantando, começando a cantar. Será que rola um bagulho desse? Não sei, eu acho que não deveria, né? Eu acho que tinha que ser o jogo ali mesmo. Os caras escolhem a milhão e... E acabou. Não sei, às vezes eles vão muito, talvez, por características. Não sei, não sei, não sei. No The Voice 2 chegou um dia cristal, velho. Ela cantou autoral, gastando também, gastando demais, velho. E aí... Gastando a voz total. Nossa, esse Sam Alves aí que a gente escutou agora tirou a mulher. Não, impressionante. Esse Sam Alves pai é total, né? Pai é. Pai. Boa, Ana Paula. Boa noite aí. Tá tarde já, né? Minha noite e pouco. Boa tarde. Boa noite. Tá tarde. Boa noite, Ana. Até a próxima. Até terça, hein? Terça e quinta, tamo aí de volta. Galera, pra quem não sabe ainda... É... A gente... A gente faz a nossa disco live também às terça-feira, a gente escolhe um álbum de um artista e nós todos juntos aqui escutamos esse álbum faixa a faixa, comentamos faixa a faixa, trazemos histórias do álbum, trazemos histórias do artistas, analisamos tecnicamente também as gravações. Então, a partir das oito horas, na terça-feira, espero vocês aqui também com a nossa disco live. Boa! E também tem a disco live pra te faria duelo, gente. Ó, vou colocar aí no chat e eu quero ver que vocês... que vocês vão me falar aí, hein? O que que ganha, hein? Numa... você tem que escolher entre a música Toma Aqui os 50 reais e qual outra, Erso? Qual que você escolhe? Escolhe uma boa aí pra competir. Pra competir aonde? Contra o Toma Aqui os 50 reais. A música que você escolheu? É, essa é a minha. Escolhe uma outra aí, pra galera saber como é que é o duelo disco live. Escolhe uma outra. Ah, o duelo disco live é o seguinte, a gente, na verdade, a gente... Não, só escolhe outra, pô. Escolhe outra aí, pra galera entender. Toma Aqui os 50 reais, eu escolhi você. Escolhe qual? Toma Aqui os 50 reais, eu escolho, então, Zóia ou de Lula? Tchau, Pedro Aljúlio. Boa! Zóia ou de Lula versus Toma Aqui os 50 reais? Gente, quem vocês acham que ganha num duelo entre essas duas músicas? Nossa disco live de duelo é assim, a gente pega um tema e coloca uma música contra outra e vocês escolhem qual a música que ganha. E no final, quem perde paga uma prenda. Beleza? Por exemplo, seria Rock Nacional. Qual música você escolheria em Rock Nacional também? Rock Nacional, eu colocaria, deixa eu ver, uma boa. Ovelha Negra, vai. Você. Ovelha Negra. Eu escolheria Família, Titãs. Família, Titãs. Família, e aí? Ovelha Negra é a terceira família, galera. Quem ganha? E aí, é assim que rola o nosso duelo. E quem perde o duelo, quem perde os duelos no mês, paga uma prenda no Instagram. Paga uma vergonha no Instagram. E aí, vocês todos assistem, vocês todos comentam, vocês xingam a gente, vocês gostam, dão risada, fazem de tudo. Joguem no chat aí, gente. Quem ganha? Ovelha Negra ou Família, do Titãs? Joguem aí, joguem no chat. Tá no comercial aqui ainda. Tá no comercial ainda? Quer falar um pouco sobre a Discoteca Store? Discoteca Store? Discoteca Store é a nossa loja. Pra quem puder seguir a gente lá no Instagram e ver essas estampas belíssimas, segue a gente lá também. Com essa do Raulzito, que está aqui no meu curso. Discoteca Store. Deixa aí também no chat aí, ó. Arroba Discoteca Store. Só seguir nós lá, ó. E dar um salve lá pra gente no direct, que a gente responde. E quem puder também dar um likezinho aí no nosso canal e se inscrever também no YouTube, galera. A gente vai ficar bastante feliz, porque o trabalho aqui é árduo. Amanhã cedo já estamos no batente. Estamos aí tentando levar entretenimento e cultura pra vocês de uma forma divertida e engraçada. Então, quem puder fortalecer a gente aí. A Discoteca, família Discoteca, agradece. Marcelo, gente, obrigado vocês me ajudando. Muito obrigado. Que isso, Marcelo? Nós estamos juntos, cara. Marcelo, que isso? Aparece aí na terça-feira, Marcelão. E não vai embora não, que não acabou ainda o The Voice, hein? Mas acho que vai acabar, hein? Acho que os caras estão só dando aquela espamada de boa, tá ligado? Sim, acho que na volta é a música com os quatro... Será que é a Patifaria? Eu acho que sim. A Daniele pediu pra seguir no Insta. Ô, Daniele, eu vou te pedir um favor. Se você puder seguir a gente no Instagram e acabando aqui a Disco Live, eu vou seguir todo mundo de volta, eu prometo pra você. É só seguir a gente aqui, ó, no nosso Instagram que tá aqui em cima e a gente vai seguir de volta, tá certo, amigo? Isso, voltou, mano, voltou, voltou. Segue a gente lá, segue a gente lá e dá um salve lá que a gente... Olha lá, tá encerrando, Jair. Falei que os caras eram... Tá encerrando, tá encerrando. Vamos ouvir o som deles, dos caras aí. A Cheio de Brilho perguntou se na próxima terça-feira a gente vai começar as batalhas. Acho que não, acho que não, né? Ainda não começam as batalhas. Na terça-feira a gente tem a Disco Live aqui com outro formato. É a nossa Disco Live onde a gente escuta um álbum ou a gente tem os nossos duelos também. Pô, os caras mandam um palco aqui. Nossos duelos de música. Os caras mandam um palco, o palco é legal, hein? Palco? Pô, essa música é boa, hein? Gilberto, mandou um Gilbertão. Show de bola. E aí, como é que tá esse som aí, Tamir? Eu vou escutar um pouquinho daqui a pouco, hein? Tá chegando a minha hora. Tá muito bom, não, mano. Tá no... Tá não, tá... Tá paia, paia. No começo tava meio ruim, mas no final tá pra sentar no começo. É engraçado, né? Obrigado, cheia de brilho. Obrigado mesmo, obrigado mesmo. Ficou muito feliz. Obrigado, Daniele, por ter colado aí na live também. Obrigado, Daniele. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Luana. Tia Di chegou agora. Boa noite, Tia Di. Boa noite, Tia Di. Chegou pela... Tweet. Pela Tweet. Chegou pela Tweet. Galera que foi pra Tweet também. Muito obrigado. Vou subindo aqui. Tavares Silva também. Boa noite. Muito obrigado por ter colado. Tia Di tá bravo aqui com o play break. Tá bravo? Tá bravo? Tá, tá. Os caras tão quebrando o Gil aqui no meio, velho. Tão quebrando no meio. Putz, que dó. Que dó. Ai, meu Deus do céu. Foi... Tava legal. Tava legal, Tia Di. Até aparecia a Simone aí que destruiu tudo e os caras não viram a cadeira pra ela. Não viraram a cadeira pra ela. Fiquei meio puto. Mas tá bom, tá bom. Ah, eu gostei. O primeiro episódio foi bom. Foi bom, foi bom. Fazia anos, anos que a gente não via, né? Então tá bom. Exatamente. Gostei, gostei sim. Tô quase me esquecendo porque que eu não gostava do The Voice. É. Eu acho que... Que até... Pensando bem, eu não concordei com quem eles não viraram. Teve um rapaz do samba que eu não gostei muito, do pagode, que eu não gostei muito. Eu não viraria também. Eles viraram, né? O pagode viraram, no final dos contos. Eles viraram, eles viraram. Então... Mas aí, ficou aí. E pra aquela moça que cantou... A Simone, eu vou dar uma seguida nela. Ela que você ia falar? É, a Simone. A Simone se surpreendeu. Tem a Thalita também, que o pessoal apresentou pra gente aqui. Na verdade, eles apresentaram antes dela cantar. A gente já tava sabendo quem era a Thalita Maciente. Ela já era famosinha aqui na Disco Live. É, a famosa. E ela mandou bem também. Vou... Eu vou seguir, conhecer mais aí no YouTube o trabalho da Thalita e da Simone, que foi as duas que eu gostei hoje. Vou dar uma escutada aí, que eu gosto muito de explorar sons. Maravilha. E quem seguir a gente aqui, a gente vai seguir de volta pra gente conhecer o trabalho de vocês também. Quem trabalha pelo Instagram, né? Quem traz novidades no Instagram aqui, eu vou seguir de volta. É só seguir a gente aqui que a gente manda... Manda ver. Boa. O like de volta. Gabriel de Josi, então, acabou, mano. Acabou, irmão. Galera, então, temos encontro marcado aí. Toda terça-feira e toda quinta-feira estamos aqui. Fora os vídeos esporádicos aí sobre música no canal. Quem puder seguir a gente, deixar o joinha aí, que vai ajudar bastante o nosso trabalho. Sigam a gente na Twitch. Vou deixar o link aqui, ó. Vou deixar o link da Twitch pra vocês seguirem a gente. Que lá vai ter o espelho da tela no próximo The Voice. Quem for lá e seguir a gente vai ter lá. No YouTube não vai ter, mas vai ter essa resenha boa que vocês vão ver. que vocês gostam aqui, ok? Isso. A Maria não gosta não, mas os outros gostam, né? Isso. A maioria curtiu. Isso que eu fico feliz. A maioria gostou. É isso, então. Everson. Obrigado, mano. Tamo junto, meu irmão. Aquele abraço apertado. Aquele abraço, galera. Fica com Deus aí. Tamo junto. Um beijo a todos. Tchau, todo mundo. Tchau. Um beijo a todos e uma ótima sexta-feira a todos. Sextou, sextou, sextou. Tchau. Tchau. Tchau.